Toca Kitchen da Toca Boca O caboclo é da Toca Boca, meu filho Por que que eu tô falando assim? Quer chupar no prato? Não tem nada no prato aqui, velho Pegar o pão Cortar o pão, é super normal cortar o pão Eita É super normal, tá? Não, não é pra você comer o pão Suco de pão Com água Agora eu vou colocar macarrão No suco Vamos ver que cor vai ficar Ué, não mudou de cor Ficou muito feio, velho Vou colocar um rosinha É rosinha mesmo, pareça Nossa, que nojo Fazer suco de pé de lula É É que eu vi, tava vendo um vídeo Mas eu vou fazer suco de lula Com uns bagaços Você vai odiar, minha filha Não bebe Mas não vomita Mas não gospe também, né, velho Sabe? Ó aqui Por aqui, ó Ó, você tá vendo que eu vou Tá vendo que eu vou te pôr? Tá vendo? Tá vendo que eu vou te pôr, minha filha? Tá vendo? Tá vendo? Tá ficando verde Nossa, meu Deus Eu arranho a garganta pra fazer isso Tá vendo? Tá ficando verde Tá ficando verde, minha filha Cê cuspiu, velho Cê cuspiu, velho Cê gosta de bife? Cê gosta de bife? Cê não gosta de bife, minha filha Nem eu Cortar Cortar Tá 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 aqui os pedaços de repolho Vou pegar um pedacinho de repolho Repolho, não Eu vou pegar um pedacinho de brócolis Vou fazer suco Aí eu vou colocar bastante Pimenta Muita pimenta Muita pimenta Muita pimenta Isso aqui é pimenta, cara Dá pra imaginar Que isso aqui é pimenta? Por que cê tá brava aí? Cê não gosta de peixe, minha filha Cê gosta de cenoura? Eu amo cenoura Cortar na metade Morre! Morre Pronto Agora vamos Misturar com suco de cenoura Agora É pra ficar laranja, né? Vou ter que usar os meus pedaços Fica um pouquinho mais laranja Deixa eu colocar esse molho aqui Que ele é amarelinho Olha que vai ficar mais amarelo Ficou mais amarelo Agora é pra ficar mais laranja Mais laranja Laranja Agora é Pronto Suco de cenoura, minha filha Tá gostosinho Colocar mais cenoura aqui, minha filha Pior que isso aqui tá realmente laranja, cara Deixa eu bater mais cenoura Tá água natural, minha filha Agora sim Toma aqui Você tem que beber tudo Eita Bebe 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 Você gosta? Tá pior que o meu talquenton Eu vou fritar Vou fritar na Nessa fritadeira É frango frito, galera Frango frito Literalmente Esse daqui É um frango frito Que tá mais parecendo Aê Você não vai comer com o osso, não Minha filha Uhul Agora é É o frango frito grelhado Vou colocar um pouquinho De Esse daqui Pronto Tá bem gostosinho Rassopra O que você achou? Ela gosta Só não gosta de cru Ela não gosta de cru Nem gosta de Cru Agora eu vou Não, eu vou Não, eu vou grelhar mesmo É o bife grelhado Meu pai Ficou muito vermelho Vou fazer esse repolho aqui Colocar bastante sal Bastante sal Aqui também Bastante sal Um pouquinho de limão Um pouquinho Aqui também Glória do bife Agora você vai comer Ok, agora você vai comer esse grelhado aqui Não, esse aqui nem grelhado Tá muito salgado Tinha mais Vou fazer água Só que não é água É água Do mar O que você faz Quando você quer nadar na piscina Você pega Dez Potes de sal Não Dez Saleiros Com sal Joga na Na piscina E pronto Você tem água salgada Pronto Água salgada É água salgada Minha filha Isso aqui é água salgada Um pouquinho de pimento Também Ó Vai cair tudo Ela comeu Repolho Cú Se ela comer a cenoura Ela come isso aqui também Não Ela não come Ela come cenoura cru E milho cru Você come milho cru? Come milho cru Ela come milho cru Não Eu não quero fazer suco de milho Não sei Quero fazer suco de milho Pronto Só um pouquinho E eu vou Eu vou fazer isso aqui Ó Saber mano Não tá com água Eu vou colocar mais água E eu vou deixar Mais amarelinho Ela nem vai suspeitar Ela vai suspeitar Mas pelo gosto Toma É engraçado que nem Mais engraçado que nem Sal Isso aqui tem Deixa eu voltar aqui O que você gosta agora Meu filho Ou é Milho Eu gosto de milho Todo mundo ama milho O ticho Bebe Você vai beber Este suquinho Bem gostosinho Que tem sal É pra ser sal Né Música Dizem 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 E erlebt